Pronto, desculpem o probleminha técnico que tivemos anteriormente, mas me apresentar novamente, eu sou Lorena Ribeiro, sou museóloga do Museu Tempostal e venho das boas-vindas em nome da nossa Secretária de Cultura, Arani Santana, do diretor do IPAC, João Carlos Oliveira, da diretora da DIMUS, Fátima Santos, da coordenadora do Museu, Ayala Gonçalves e de toda a equipe do Museu Tempostal. O Museu Tempostal, gente, ele faz parte da diretoria de museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, que é vinculado à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Então, hoje, essa é mais uma atividade que faz parte da 14ª Primavera dos Museus, que esse ano a gente tem um tema, Mundo Digital, Museus em Transformação. Então, se vocês estão acompanhando aí ao longo da semana, a gente está com várias atividades e várias ações, com um e-mail digital, né, que foi a proposta do próprio da Primavera dos Museus desse ano, para não deixar de contemplar o público tão presente dentro dos museus, né? Então, a gente não poderia deixar de participar. Então, vocês podem ver que ao longo dessa semana a gente teve algumas oficinas, tivemos lives com diversos temas super interessantes. A gente também está com duas exposições na nossa galeria virtual. A primeira delas é o Museu na Minha Casa, que foi criada a partir dessa atividade de contação de história. E a outra é a exposição e beijos, os gêmeos na coleção de Cláudio Marcelo. E hoje, assim, é muito importante a gente estar trazendo essa live, porque é algo muito especial, né? Que é o público infantil, que é um público muito presente nos nossos museus. E hoje, né, aqui é comemorado o dia de Cosme e Damião. E da Bahia, a gente também comemora o dia dos e-beijos, né? Independente disso, são as divindades infantis, as divindades crianças. Então, hoje, essa é a forma da gente estar trabalhando, trazendo a ludicidade a partir do museu, a partir da contação de história de nossa querida Helena Nascimento, que, deixa eu ver se ela já está aqui, que é a Helena pedagoga, especialista em estudos étnicos e raciais, e tem um projeto que tem atrás da porta. Ela já fez uma live com a gente bem bacana de contação de história e está vindo aqui hoje para contar a história do museu, o Museu Tempostal, para as crianças e para todo mundo, né? Mas de uma versão bem lúdica e bem infantil. Vou guardar a Helena entrar aqui, gente. Oi, oi, Helena. Bom dia a todas, a todos, a todes. Bom dia, gente. Bom dia, Lore. Bom dia, bom dia. E aí, Helena, você fala um pouquinho de você enquanto as pessoas estão entrando. Hoje foi um dia meio assim, acho que até o Instagram hoje está acordando aos pouquinhos, né? Então, vamos falar um pouquinho de você enquanto o público está chegando. Muito obrigada pelo convite em estar aqui hoje, nesse dia lindo. Bom dia a todos que estão aí fazendo os comentários no Insta. Hoje é um dia especial, como a Lorena estava falando. E hoje, dia 27 de setembro, dia dos gêmeos, São Cosme e Damião para os católicos e beijos às nossas divindades gêmeas infantis do Candomblé, da Umbanda. Peço logo licença aos mais velhos, bênçãos mais novos, porque hoje é o dia deles, dos nossos e beijos. Como a Lorena falou, meu nome é Helena Nascimento, eu sou contadora de histórias e eu tenho um projeto chamado O que tem atrás da porta? A minha porta está aqui atrás de mim. E eu conto histórias de literatura negra, africana, indígena, em escolas públicas de Salvador e região metropolitana. E eu recebi esse convite lindo, maravilhoso, da Lorena Ribeiro, através dessa programação da Primavera dos Museus, para falar um pouco e contar essa história fantástica do Museu Tempostal, que eu passei a conhecer mais depois que eu comecei a ler, através da influência da Lorena. Olha que massa! A gente já começou a se influenciar e foi tão bom, tão lindo, porque a gente teve a oportunidade de trocar um pouco as informações, eu conheci um pouco mais sobre o fundador desse museu, vocês vão saber logo, logo um pouco mais sobre ele também. E hoje eu vou contar um pouco do que eu fiz, um resuminho da história do museu e da figura desse homem... ...dele, contar um pouquinho do que eu mesma, como escritora, como contadora de histórias, acabei aprendendo com as leituras. E foi realmente lindo. E tenho certeza que todos que estiverem em casa, as crianças principalmente, vão adorar. É uma história realmente muito bonita. Eu não sou criança, mas eu me emocionei muito, muito quando eu ouvi a história, que vai ser uma surpresa. Eu me emocionei muito. A Yala também, a coordenadora do museu, eu mostrei para ela, ela ficou super emocionada. Então, e você sabe uma coisa que eu me lembrei agora, que eu falei da exposição que está tendo o museu na minha casa? E tem o seu museu lá também, né? Tem o seu acervo, particular. Tem o meu museu, o Museu Narrativas de Afroafetos, que é um espaço que eu criei aqui em casa para contar histórias, para poder mostrar um pouquinho sobre o projeto social que eu tenho aqui em Salvador, para mostrar os livros de literatura negra, que eu também possuo, principalmente literatura infantil. Então, eu estou totalmente contemplada com a proposta do museu na minha casa, estou muito feliz mesmo de ter tido o Museu Narrativas de Afroafetos apresentado aí, como galeria virtual do museu. E é tão massa! Vocês vão ouvir aqui um somzinho ao fundo. Olha a dancinha! É porque hoje é dia dos beijos, gente, e a galera comemora mesmo. Salvador é isso, é uma terra efervescente. Então, todo mundo está comemorando. Hoje é dia de caruru, todo mundo está se convidando, se autoconvidando para os carurus. Mas, por favor, sem aglomeração, todo mundo de máscara e álcool gel na mão, viu? Mas é isso. A gente tem feito algumas contações de história e aí ocorreu a possibilidade de fazer a fotografia desse espaço. E foi lindo, porque a gente teve a intenção de apenas mostrar um pedacinho do que é esse espaço, as narrativas de afroafetos. Eu tinha uma campanha também, que as pessoas negras fizeram fotografias suas com seus pares, pai, mãe, namorado, namorada, marido, esposa. E foi lindo. E quando o museu falou, fez essa proposta, se não me engano, em julho, eu achei a oportunidade perfeita para poder mostrar esse cantinho especial. cheio de afeto que a gente criou. Bacana. Então, vamos ouvir a história do Museu Tempostal? Antes de começar a contar a história, como a gente estava falando, os ibejes são essa divindade gêmea infantil, que é representada pela figura do erê, que é a criança, principalmente nas rodas, né? Do terreiro, no espaço religioso, no espaço sagrado. Então, ele tem uma importância muito grande. É uma religiosidade, uma fé. Eles representam a dualidade. E é uma homenagem aos ibejes, já que hoje é dia 27 de setembro, a nossa terra é tão rica na sua religiosidade, no seu sincretismo, no seu paralelismo religioso. Eu vou colocar uma musiquinha especial da Mariene de Castro, nossa conterrânea, para vocês ouvirem a homenagem aos ibejes. É uma música muito linda. Estão conseguindo ouvir? Música Música Eu era criança, de esperança, de ser um dia feliz De sua promessa, em doces abessa, para o santinho escuro Mamãe que vacia os doces, pediu-me que eu lhe dizesse um favor E disse pro meu papaizinho, que desse a ela o seu grande amor Como o espírito que me ama, não vou te chamar Mamãe que vacia os doces pra vocês Eu sei que as promessas que fiz Já me deixei, as festas, as festas eu fiz Nesta data feliz que eu me lembro Prestem atenção Requebre Requebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre São Paulo e Mano do Mar, tu asas de cair No dia da festa dele, São Paulo e que é caro São Paulo e Mano do Mar, tu asas de cair Não pode ser, tu asas de cair No dia da festa dele, São Paulo e que é caro No dia da festa dele, São Paulo e que é caro Vou bater a cor, não pode ser, tu asas de cair Vou bater a cor, não pode ser, tu asas de cair São Paulo e São Daniel Gente, vamos festivar Estou as crianças todas aí, espero que tenham soltado todas as crianças Para a gente estar aberto como uma criança para receber essa história E quem não for criança se torne, libere a criança interior e vá sambar Que Mariene é linda e Cosme e Damião e beijos, como você quiser chamar É poder, é sagrado, é religião Gente, então vamos contar histórias? Vamos ouvir histórias? A história que eu vou contar foi escrita por mim e se chama O Colecionador de Memórias Hoje é dia dos beijos dos erês das crianças Eu vou contar uma história que é de uma criança também Começou com ele bem pequeno Mas uma criança, um colecionador de memórias Vivia dentro daquele peito que batia acelerado Quando a história era cartão postal Vamos conhecer um pouco o Antônio Marcelino Fundador do Museu Tempo Postal Aqui de Salvador A história é assim Tempo 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 Tempo, 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 tempo Quanto tempo tem um tempo Pra ciranda Ciranda Na roda das reminiscências Novas escrevivências Ei, que descontar Apresento a vocês Antônio Marcelino Desde pequenino Um colecionador Na mais tenra idade Fase boa De verdade Uma coleção especial Ele Iniciou Não era coisa comum Eram Particulares Uma mala Pequenina Objetos pessoais Santinho de catequete E recortes De jornais Ah, não saía de Sergipe Mas voava Até a lua Criança pobre De Simão Dias Brinca até na rua Veio Pra cá Pra Salvador Com a família E foi para o colégio Central Onde uma nova paixão Me enredou De curiosidade Para hobby De hobby Pra um dingo só Foi só Uma sobiu Vixi Deu até arrepio E ele Se apaixonou Seus colegas Colecionavam Dibis Moedas Moedas Missivas E até novela Marcelino Colecionava Saudades De outras eras Ele Colecionava Pastais Fotografias Reais De um tempo Que não volta mais Adulto Marcelino Recebeu doação De seu Eugênio Leal E o nome do museu Adivinha? Tem postal No coração Da rua Sodré Você já sabe como é Teve muita exposição Mais de 30 mil postais Acessíveis Para os mortais Da bela época A Bahia Antiga Tudo 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 Num cartão Beleza dessa Nunca viu Do Japão Até o Brasil Mas Em 97 40 anos De luta Foi reconhecida Enfim A empreitada Labuta A coleção Iconográfica Da Bahia Governo do Estado Quem diria? Assim como Drummond Percebeu Nostalgia Nostalgia Poética É o que resume O belo museu E seu Antônio Marcelino Enfim Descansou O homem Que colecionava Memórias E tinha um museu Guardiando essas histórias Em 2006 Em 2006 Nos deixou Mas sabe de uma coisa? Ele Te faria um convite Vem Conhecer o Museu Tempostal Aqui não é terra só de carnaval Nos visitem Quando acabar a pandemia Na minha terra Da alegria Fica no Pelourinho O caminho Do museu No sobrado Português Você Vai ficar Freguês É entrar no Templo dos Postais Se encantar E não querer Embora mais Essa história Do colecionador De memória Antônio Marcelino Desde pequenino Começou sua grande coleção Ai, gente Gostaram da história Mas quem gostou Não deixa de bater Estou aqui me segurando Para não chorar Porque toda vez que eu escuto Chega o olho lá E veja A saudade Do museu A vontade de estar lá E você traz De uma forma tão linda Para todo o público E é muito bacana Porque é muito emocionante A gente estar trazendo Marcelino Foi uma criança Uma criança Que colecionou E trouxe essa memória E realizou o sonho De fazer esse museu E hoje o Museu Tempo Postal Ele é realmente Bem renomado Nessa questão Porque a gente trabalha Com iconografia e iconologia De vários países Então Trazer dessa forma Tô lúdica É mostrar Um novo olhar Do museu Não de algo assim Ah, é pra luto Não A gente mostrou Que pode qualquer um Qualquer público Pode ser contemplado Pelo museu Com qualquer idade E a história De uma criança Como Cosme e Damião Um erêzinho Que criou o museu Exato Exato Era um erê Sempre foi Um erê Que mesmo adulto Continuou lá Lindo e maravilhoso Trazendo sua coleção Para os meros mortais E a gente cresce Às vezes a gente esquece Esse lado Da criança Do imbeje Essa dualidade Que a criança traz Essa diversidade Que a criança traz Esse olhar carinhoso E foi exatamente isso Que Antônio Marcelino Me ensinou Tá vendo como Os museus são incríveis Os erêzinhos São incríveis Ele me ensinou Depois de adulta E eu me entendi Enquanto criança Enquanto pessoa Que esse museu É uma forma De deixar um denguinho Para a gente Meros mortais Que estamos aqui Nesse período De pandemia Mas quando passar Todo mundo Está convidado Convocado Para vir conhecer O Museu Tempostal Estão todos convocados Você também, Helena Porque ela ainda Foi uma aquisição Pandemia A pandemia Trouxe a Helena Para mim Para fazer esse trabalho De contação de história E eu quero ver Essa história Dentro do museu Quando essa pandemia Terminar Ah, eu quero também Hoje não vai ter Oficina, não? Ai, eu estou sentindo Uma falta De uma oficina Vocês não estão sentindo Não, vocês que estão Em casa Não estão querendo Fazer uma oficina Sei lá Talvez Assim De um cartãozinho Postal Já que a gente está Nessa pandemia Mesmo, né? Que tal Se inspirar Um pouquinho E fazer uma oficina De cartões postais O que você acha, Lorena? Eu super topo E ainda mais Para lembrar um pouco Do que Marcelino Colecionava, né? E trazer E também Sabe o que é bacana? A gente trazer Esse contato Com as pessoas Principalmente Os que estão Mais distantes Então, bora Vamos fazer um cartão postal Bem bonito Para mandar para a tia Para a mãe Para o pai Ou então Para um coleguinha Que não tem contato Que está em casa Porque está de isolamento Bora fazer? Bora Topo super Correio Já voltou A gente já pode Até enviar Postal Para os nossos amigos Então Vamos fazer Então vamos aguardar Porque foi Como foi surpresa A gente não estava Esperando essa oficina É super básico Uma folha de papel Branca Ou pode ser Como se parece Que seja branca E ela tem que ser Um pouquinho mais durinha Pode ser Uma cartolina Pode ser Um papel canção Pode ser Um papel que tiver Que seja um pouquinho Mais durinho E aí Minha sugestão É o seguinte Para facilitar E uma folha Dessa de ofício Que a gente chama de ofício Uma folha 4 Dá para fazer 4 postais Então tem postal Para todo mundo Então primeiro A gente vai dividir Ele aqui ao meio Vai dobrar ele E aí a gente vai pegar Uma réguazinha A gente Vai botar numa mesa Assim Vai passar por cima Porque não dá Para mostrar Aqui ó Para deixar ele Bem vendadinho Vai ser mais fácil Para a gente cortar Aí ele vai ficar Assim Aí a gente vai Vai dobrar de novo Ao meio Ó E o postal Vai ficar Desse tamanhozinho Assim Então vamos dobrar Vamos passar O vinco De novo E agora A gente vai cortar Esses postais Pode ser com a tesoura Pode ser com a mão Pode ser com Com o que você quiser Com o estilete É a forma mais fácil Aí vamos cortar Aqui Pronto E aí ele vai ficar Desse tamanho aqui A Lena já fez o dela Pronto E agora A gente vai pegar Vai precisar De um lápis Ou uma grafite Que é uma coisa Para se descarte E vamos Fazer Deixa eu botar aqui No fundo vermelho Que vocês veem melhor Primeiro A gente vai pegar Aquela réguinha Lembra a régua E aí Para dividir Ao meio Aqui ó Aí a metade Quando der Sete e meio Você vai fazer Um tracinho Para ser a divisão Aqui ó Vocês vão pegar E vão fazer Esse tracinho Do outro lado A gente vai botar Isso Aí a gente vai botar Aqui o lugarzinho Quadradinho Que é para botar O O selo Aqui o destinatário E desse lado A gente vai botar A mensagem E aqui atrás Ai meu Deus Já pegaram Minha surpresa Aqui a gente vai Começar a desenhar Então Podem ir aí Desenhando Enquanto eu estou Conversando aqui Com o Helena A gente vai desenhando Vai fazendo Nossa arte Eu vou fazer Sobre cores Já fiz até o meu Para em comemoração A 14ª Primavera Dos museus Não sou Não sou Não sou Fita Não Mas fiz Uma Flosinha Espero que Vocês tenham Visto Que era Uma Flosinha E você Helena Vai desenhar O que aí? Rapaz Eu estou com Uma ideia Aqui de desenho Eu só não sei Se vai dar Para eu colorir Ele Mas eu acho Que se eu mostrar Para vocês Ele pronto Talvez vocês Identifiquem Que desenho É esse Agora É bom A gente repassar O material Para todo mundo Ficar ligadinho No que é Que vai ter Que fazer Para fazer Seu cartãozinho Sim Sim Ó Pelo que eu vi Tem Um papel Mais durinho Branco Que pode ser Uma cartolina Papel Canson Às vezes Até Sabe o que? Você tem Uma capa De caderno Daquelas Antigas Que você nem Usa mais Tem a parte Aquelas Caixas Também Tem caixa De Por exemplo Caixa de aveia Caixa de algumas Coisas Que é um Papelzinho Durinho E a gente Aproveita Para reciclar Exatamente Aí você pode Reutilizar Pronto Aí você tem Um papel Lápis Ou grafite Massa Uma régua Que é básico Uma régua Tesoura A minha tem Ponto A minha de adulto E eu pensei Assim Se a gente Vai fazer Aquele Colorido É bom ter Lápis De Cera E canetinha E drocou O que você quiser Isso 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 E aí Arrasa Na criatividade Arrasa No desenho Joga Duríssimo E manda Aquela Amizade Especial É isso Se quiser Pode botar Glitter Se quiser Pode botar Estrelinha Pode botar Brilhinho Pode botar O que quiser O meu O meu Foi super Simplesinho Eu fiz A florzinha Boteca 14ª Primavera Dos museus Mas a brincadeira É É fazer o desenho E mandar Para alguém Eu fiz o meu E vou mandar Para as pessoas O meu destinatário É o público Dos museus E eu tenho Uma mensagem Para eles Sabemos A saudade Que vocês Estão dos museus Mas a vida Das pessoas Deve vir Em primeiro lugar Se puder Fique em casa Se sair Use máscara Vai passar E logo logo Os museus Estarão abertos Fique atento As nossas Programações Nas nossas Redes sociais Então Essa É a mensagem Que eu mando Para as pessoas Que vai passar Logo logo Os museus Estão abertos De novo A gente vai ter Esse contato Com o público E com vocês Também E trabalhar Essa questão Da história Também Da forma Como a gente Já trabalha E também Trazer um pouco Da contação De história Porque acho Que a contação De história No museu Ele trabalha Com duas coisas Que é a memória Então memória Com identidade Que são elementos Importantes Para o museu E a gente Traz você Hoje Para contar Essa história Linda Traz essa Visão lúdica Desse Colecionador Que foi tão importante Aqui Para Bahia Para o mundo todo Com um acervo Que ele tem Riquíssimo Do século 19 e 20 Que tem muita Coisa bacana E hoje Todos os públicos Estão sendo Contemplados É muito É muito Massa mesmo E a gente Saber Que essa História É uma História Real Que ele Realmente Fez Todo esse Caminho Todo esse Percurso Tão bonito De Sergipe Para cá E trouxe Um pouco Dessa pequena Coleção Quem sabe Os nossos Pequenos e pequenas Que estejam Ouvindo essa História Que estejam Vendo essa Oficina Também não se Inspire em criar Sua pequena Coleção Em criar Coleção De bolas De gude De bonecas De cartinhas Faz o seu Primeiro postal Envia E se você quiser Pode também Começar a colecionar Seus postais Não vai ser lindo O Antônio Marcelino Ele também Colecionava Quando criança Estampas de sabonete Será que tem Alguma estampa De sabonete Interessante Aí na sua casa Para você começar A sua coleção Então use A sua criatividade Para poder usar Cada vez mais Criar uma coleção Linda Bem bacana Agora não pode Deixar de Lembrar Que as coleções São todas Guardadas com amor O Antônio Marcelino Colecionava Aquela imensidão De coisas lindas De cartões postais Porque ele tinha amor Para a coleção dele Então você tem que Guardar com todo carinho Para mostrar Para a próxima Próxima Próximo grupo Que vier Para mostrar Para as próximas pessoas Que vierem Mostra aí também Um outro elemento Que é a questão Da ancestralidade Que ele foi levar Para outras gerações Quando ele começou A criancinha Que ele começou Com a coleção deles Do sabonetezinho Das estampas O Zé Caló Ele foi levando Foi conhecendo Foi E hoje eu Pude conhecer As filhas Das minhas amigas Que estão aqui Na live Estão podendo conhecer Então é algo Que está sendo Passado de gerações Em gerações É linda É linda É linda Essa história E realmente Tem alguns comentários Aqui falando Sobre a cultura Como ele fundamentou Essa cultura A coleção dele Não foi algo particular Algo só dele Ele popularizou Ele levou para o espaço No museu Às vezes as pessoas Ficam pensando Ah não Muito distante Tem peças ali Que Ah não sei Não é a minha cara Era um museu A cara de todo mundo Gente Vamos para o museu Quando a pandemia passar Porque a gente Pensa cultura A gente pensa cinema Teatro No máximo ali A livraria Mas o museu Não gente Tem que ir ver o museu Tem que conhecer As histórias Tem que entender Alguma coisa O museu É a nossa história O museu É a nossa cultura A gente tem que ir Visitar os museus Sempre Exatamente Então Bora ouvir de novo Essa história Que está muito bonitinha Helena Deixa eu só mostrar aqui O meu desenho Do meu postal Eu quero ver Se alguém aí Que está assistindo a live Consegue adivinhar Que parte de Salvador É essa Vou tirar aqui Dois spoilers Para ver se vocês Adivinham Que parte de Salvador É essa Eu já sei Não para Deixa eu ver Se a galera Conhece Vou dar só Uma diquinha O museu Tem postal Fica nessa região Alguém aí Sabe dizer Que local É esse Olha Para o comentário Alguém aqui sabe Bota aí No comentário Alguém sabe Que parte De Salvador É essa E aí Vocês coloquem Por favor No comentário Regiane acertou A Yala acertou Passos e trilhinhas Acertou Todo mundo Está sabido Demais aqui Todo mundo Sabido Exatamente Eu fiz aqui Uma tentativa De mostrar O museu Tem postal Olha a plaquinha Do museu Para vocês Já ficarem Curiosos Que ainda Não conhece E conhecer Quando acabar A pandemia Esse museu lindo Fica lá No Pelourinho Exatamente Olha Muita gente Sabida Nessa live Adorei Pois vocês Querem ouvir História De novo É É É Para contar História De novo Eu quero Agora Acho que eu Vou chorar Pois então Eu vou contar Eu já vou contar Mas essa É uma história Especial Não esqueçam A história Do museu Tem postal O colecionador De memórias Tempo 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 Quanto tempo Tenho tempo Para sirandar Sirandar Na roda Das reminiscências Novas Escrevivências Eles De lhes contar Apresento A vocês O menino Antônio Marcelino Desde Pequenino Um Colecionador Na mais Tenra Idade Fazer Boa De verdade Uma coleção Especial Ele Iniciou Mas não Era Coisa Comum Era Particulares Sua Mala Pequenina Objetos Pessoais Santinhos De Catequese Estampas De Sabonete E Recortes De Jornais Não Saia De Sergipe Mas Uau Até Lua Criança Pobre De Simão Dias Brinca Até Na Rua Veio Com a Família Para Salvador E No Colégio Central Uma Nova Paixão No Enredor De Curiosidade Para Hobby De Hobby Para um Dingo Só Foi Um Assovio Vixi Caso Até Arrepio E Ele Se Apaixonou Seus Colegas Colecionavam Gibis Moedas Missivas E Até Novelas Marcelino Colecionava Saudades De Outras Eras Colecionava Cartões Postais Fotografias Reais De um Tempo Que não Volta Mais Adulto Marcelino Recebeu Doação De Seu Eugênio Leal E O nome Do Museu Tem Postal No Coração Da Rua Sodré Você Já Sabe Como É Teve Muita Exposição Mais De Trinta Mil Postais Acessíveis Os Mortais Da Bela Epoque A Bahia Antiga Tudo 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 Visto Num cartão Beleza Dessas Nunca Viu Do Japão Até No Brasil Mas Em Noventa e Sete Quarenta Anos De Luta Foi Reconhecida Enfim A Empretada Laduta A Coleção Iconográfica Da Bahia O Governo Do Estado Quem Diria Assim Como Drummond Percebeu Nostalgia Poética É o que Resume O Belo O Museu E Seu Antônio Marcelino Enfim Descansou O Homem Que Colecionava Memórias E Tinha Museu Guardião Dessas Histórias Em 2006, nos deixou Mas sabe de uma coisa? Ele te faria um convite Vim, vim conhecer o Museu Tempostal Aqui na terra só do carnaval Nos visitem, quando acabar poderia A minha terra da alegria Fica no Pelourinho, o caminho do museu No sobrado português Você vai virar freguês É entrar no templo dos pastais Se encantar e não querer ir embora mais Essa é a história do colecionador de memória Helena, você é maravilhosa Assim, eu só venho agradecer pelo seu trabalho lindo que você já vem fazendo Trouxe esse trabalho maravilhoso pra gente Você foi uma das contribuições muito grandes que a gente teve nesse período de pandemia Com esse trabalho Então assim, você está fazendo uma coisa muito bacana na sua página Fala um pouquinho agora de Helena também Qual o trabalho de Helena Eu quero ouvir um pouquinho pras pessoas conhecerem o seu trabalho também Meu nome é Helena Nascimento Vocês já sabem Eu tenho um projeto chamado O que tem atrás da porta? Que é um projeto social e literário que ocorre em Salvador e região metropolitana Desde 2015 eu venho contando narrativas de literatura negra, africana, indígena Em escolas públicas e municipais Sempre voluntariamente com apoio de parceiros, de amigos De algumas empresas que se associam ao projeto Para distribuição de bonecas afirmativas, brinquedos, livros, literários E a Secult Ano passado, inclusive, a Secretaria de Cultura da Bahia Doou para o projeto Cinco kits de livros literários Da coleção Eu Vim da Bahia Para falar sobre as personalidades baianas E ser distribuído para os alunos das escolas Que o projeto agraciou Então foi maravilhoso, foi extraordinário Porque além da contação de história Que nós vamos, vem ocorrendo aí de 2015 para cá Nós também deixamos Através da parceria com a Secretaria de Cultura da Bahia Agradeço publicamente a secretária Arani Santana E a todos os servidores que se dispuseram a me ouvir Estar conosco nesse momento Que fizeram a doação E a gente pôde distribuir nas escolas públicas E fazer esse recorte Das personalidades negras Inclusive um livro de Riachão Que infelizmente nos deixou Mas que é uma personalidade importantíssima Para a nossa cultura Assim como o Antônio Marcelino Deixou a sua contribuição Através dos postais do museu O Riachão deixou através da música Da sua representação enquanto compositor E nós podemos deixar esse livro nas escolas Foi maravilhoso Esse ano de 2020 As ações não ocorreram devido à pandemia As escolas municipais estão fechadas Mas em 2021 nós vamos reiniciar as nossas ações Assim que a pandemia cessar completamente Que estiver totalmente seguro Para que possamos ir às escolas Contar histórias Quem quiser conhecer mais o projeto Pode seguir a página no Instagram Atrás da Porta 20 Eu estou fazendo a comercialização de brinquedos afirmativos De agendas personalizadas Para inclusive manter o projeto em 2021 Então a gente está criando um fundo para o projeto Então quem quiser conhecer Quem quiser comprar também A gente está aí no período já próximo Hoje é dia dos beijos Mas conhecido como o mês das crianças É o mês de outubro Está seguindo aí Então quem quiser comprar brinquedos afirmativos As nossas agendas personalizadas Vão lá no Atrás da Porta 20 No Instagram E quem quiser conhecer mais Sobre o projeto social Podem ir na fanpage do projeto no Facebook Que é O Que Tem Atrás da Porta E vocês vão conhecer mais e melhor Tem um canal no YouTube também De contação de histórias Que é Atrás da Porta Tem Histórias Então quem quiser seguir Compartilhar os vídeos Se inscrever no canal Todo apoio é muito bem-vindo E a gente agradece muito E agradecer mais uma vez A oportunidade de estar aqui A Lorena falou tão carinhosamente De mim E eu falo a mesma coisa dela E de todos os representantes do museu Que está envolvido com essa programação Da Primavera dos Museus E também postou lá O Museu Narrativas de Afrofetos Agradeço profundamente A oportunidade de estar aqui De falar um pouco sobre o projeto De contar essa história linda Do Antônio Marcelino Do Museu Tem Postal Do convite da Lorena De ter o tempo todo Sido tão tranquila no processo Ter sido tão generosa Do Museu Tem Postal Por ter me permitido estar aqui Falando da Lorena Pela receptividade Do carinho Do afeto Do respeito Agradeço demais Como muito caruru Acho que foi muito dó Estou esperando o meu Estou esperando o meu caruru O meu frio lito Aproveitem o dia dos beijos Celebrem a sua criança interior Seu herê interior E aproveitem o domingão Porque é um domingão de sol Em Salvador E não tem nada melhor Muito obrigada mais uma vez Helena Em nome do museu Em nome da diretoria De museus A gente agradece Sua presença Mais uma vez aqui E é isso Eu acho que a gente Precisa mesmo Manter essa parceria Que vai passar E a gente vai trabalhar Esse contato mesmo Da ludicidade Da memória E os museus Com a contação de história Eu acho super bacana Essa parceria Você é maravilhosa Seu trabalho é ótimo Você foi super indicada Eu lembro de várias pessoas Quando eu pedia Eu queria indicação De alguém que faz Contação de história Todas De 11 pessoas Doze me falaram Helena Pode ouvir Helena Então Você tá aí Amiga Eu gosto muito Do seu trabalho E muito obrigada Por dar esse presente Para nós Para todos os baianos Para o Museu Tempostal Para o público Do Museu Tempostal E é isso Muito obrigada E eu vou encerrar A live agora Gente Obrigada também A todos os presentes aqui Os colegas Que estavam acompanhando Gente Vai desculpando aí É porque tá com algum problema Hoje Eu não tô conseguindo Ver as mensagens Toda hora Some Então beijo Para a Lorena Ribeiro Que não sou eu Mas é uma outra Lorena Que também já fez Contação de história Que tá aqui na live Pra Yala Regiane Nayara Colegas da gente Da Dimos Outras pessoas Muito obrigada Pela presença de vocês E como eu falei Hoje se encerra A 14ª semana É o 14ª Primavera Dos museus Mas ainda tem programação Olha as nossas redes sociais Tem muita atividade bacana Tem contação de história Tem lives Sobre acessibilidade Sobre beijo Sobre cultura baiana Cultura de Santamaro Tem várias atividades bacanas Continuem aí Acompanhando Isso tudo vai passar Logo logo A gente se encontra Nos museus Se sair Usem máscara E fique em casa Quem puder Tchau Tchau